Flagrante de irregularidade na capital paulista. Agências vendem passagens para viagens nacionais de longa distância em ônibus clandestinos. Os bilhetes são mais baratos e os passageiros se arriscam nas estradas a bordo destes veículos mal conservados. As placas indicam as lojas que vendem as passagens. Algumas mostram até a lista com os destinos, em geral, cidades do norte e do nordeste do país. As bagagens são carregadas ali mesmo, nas ruas do bairro do Brás. Os veículos, aparentemente, são antigos. Muitos não possuem nem o nome ou a inscrição da empresa. Um produtor visitou algumas lojas. Sem saber que estava sendo filmada, a funcionária explicou que os bilhetes são vendidos ali mesmo. Aceita cartão de débito. Compre antecipado para Natal. Esta outra loja está lotada de passageiros. O produtor pergunta sobre uma viagem para a Feira de Santana, na Bahia. Dia 20 é o último. Quanto está? R$ 150. Em uma empresa credenciada, o mesmo trecho para a Feira de Santana custa R$ 310 por pessoa. A responsabilidade sobre a fiscalização é da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Pela resolução da Agência de Transportes, veículos flagrados nestas condições estão sujeitos à retenção por até 72 horas, mais aplicação de multa, que pode chegar a R$ 5.300. Mas o que acontece na prática é bem diferente. Como não existe a criminalização do transporte clandestino, os donos das empresas pagam as multas e em poucos dias os veículos estão novamente nas ruas. Só no ano passado, quase 18 mil ônibus clandestinos foram autuados pelas estradas em todo o Brasil. Até a próxima.